Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês os recebidos de dezembro Eu acho que tem coisa de novembro também Não sei, gente Tem bastante coisa legal, bastante novidade interessante Vou mostrar tudo pra vocês E vamos começar logo, porque vídeo de recebido sempre fica longo Aquela coisa chata, eu quero ser bem rápida nesse vídeo Pra vocês não enjoarem Vamos lá! Primeiro recebido, claro que não está em ordem cronológica como sempre Esse eu tenho certeza que eu recebi no comecinho de dezembro Que foi um perfume da Nutrimed O Blanc Bem Blanc mesmo, né gente? Calor ficou tudo Blanc Bom, ele é um perfume muito gostoso Logo que ele chegou, eu já coloquei pra usar Pra testar, e ele tem uma coisa mais doce Mas ao mesmo tempo, ele é refrescante Mas ao mesmo tempo, ele é Poderoso, assim, sabe? Pra você usar à noite Ou até mesmo de dia Nesse calorão, não sei se eu consigo usar ele dia Eu, porque eu tenho um pouco de dor de cabeça Mas ele é muito gostoso e ele é bem, assim Forte, assim, de personalidade, sabe? Ele é um perfume que chega primeiro Mas ele é bem gostoso Enfim, eu não sei explicar muito bem Eu vou ler aqui pra vocês as notas Ele é um floral frutal Que tem... uma mosca Que tem bergamota, pêssego, maçã, jasmin, lang-lang, framboesa Aí ele é um pouquinho amadeirado Com baunil e sândalo E aí, gente, a embalagem dele é assim, ó Vem nessa caixinha branca Ele vem com 100ml, tá? E ele é uma Bel Colônia Mas, gente, ele é tão poderoso Que ele dura muito Ele é quase um monte de parfum, tá? A embalagem é assim, ó Bem bonita, bem chique Pesadona Ou seja, é um perfume que você fala Nossa, ficou orpado Gostei Gente, ele é lindo Além de muito cheiroso Então, muito obrigada, pessoal Da Nutriméticos Por ter me enviado esse perfume maravilhoso Eu já sabia que ele ia ser lançado em breve E aí eles mandaram aqui na minha casa Muito obrigada Recebi da Felicitar Looks Novos batons líquidos Eles sempre estão lançando batons líquidos novos Eu adoro os batons deles São muito, muito bons E esses aqui, gente São seis batons líquidos metálicos Da coleção Divas do Rock Que os nomes deles são inspirados em cantoras do rock Achei muito legal isso Então vou mostrar pra vocês Cor por cor Pra vocês poderem ver O primeiro, gente É o Meg Inspirado na vocalista banda White Straps Ele é um vinho, na verdade Um vermelho mais fechado Mais profundo Com os brilhos meio avermelhados também Ele fica lindo nos lábios O próximo é esse Pink Super cheguei Com brilhos azulados e meio roxos Esse aqui é o Debbie Inspirado na vocalista da banda Blonde O batom é muito lindo Pra quem gosta de batom rosa Cheguei Aquele que chega primeiro que você É esse rosa aqui Ele é muito lindo Vem um diferentão Um cinza Um grafite Um grafite É o M Inspirado na Emily Do Evanescence Uma das minhas bandas favoritas Eu sempre adorei a Evanescence Adoro até hoje E ela está voltando à tona, gente Vai voltar a ser gótica suave de novo Êêêêê Pra ter que ter atitude, né, gente Pra usar um batom desse Mas eu achei bem diferentão Bem bonito O próximo é o Osborne Ai, gente Kelly Osborne, né? Filha de Ozzy Osborne Maravilhoso Ele é um uva Com uns brilhos Meio avermelhados Meio prata Também é a minha segunda cor favorita Ele fica muito bonito Muito elegante E o metálico dele é mais discreto Eu gosto mais Um azul Porque o batom azul Está super em alta Então um azul Quase marinho É o Hailey Inspirado na Hailey Williams Do Paramore Que também é uma banda que eu adoro Sempre ouvi Quando eu era mais nova Eu ouvia mais Mas sempre ouvi muito Sei quase todas as músicas de cor Adoro Então esse é o Hailey E por último O Lee Que é um vermelho Cheguei É um vermelho tomate Com brilhos vermelhos Esse é um vermelho mais aberto Do que o Meg Esse é inspirado na Rita Lee Na nossa cantora Brasileira do rock Ele é um vermelho básico É um vermelho simples Não tem muita informação Mas que é muito elegante Muito bonito Para usar Qualquer maquiagem Qualquer pessoa combina Qualquer tom de pele Adorei Então quero agradecer O pessoal da Felicitar Muito obrigada Sempre me mandam as novidades Eu estou em atraso Com vocês Na resenha Dos batons da Felicitar Mas agora Gente 2017 Eu cheguei para Botar tudo em ordem Botar a casa em ordem Então logo mais Vocês vão ver resenha aí Dos batons da Felicitar De todas as coleções Que estão pendentes Tá? Muito obrigada Chegou aqui em casa também Gente Uma caixinha Da Contém o Grama Eles mandaram um batom Para mim É uma coleção nova De batons líquido Em cores mais neutras São sete novas cores De batons líquido mate Tá? Tem o cappuccino Vinho Chocolate Cherry Jazz Rock E sofisticado E eu recebi a cor Sofisticado Que é gente É uma das minhas cores favoritas Vocês sabem O marrom acinzentado Esse aqui é muito lindo E não poderiam ter mandado A cor mais linda Eu acho que o cappuccino Também eu ia gostar bastante Que é esse primeirinho aqui O vinho também Todas as cores são lindas Mas esse sofisticado Eu adorei Também farei resenha Para vocês em breve Muito linda A cor Muito obrigada Pessoal da Conteograma Adoro os produtos Da Conteograma Sempre estou usando E eu estou muito feliz Com esse batom Porque é a minha cara Obrigada Recebi uma caixinha Diferente aqui em casa Uma caixinha de roupa Gente Da Flor de Ameixa Uma loja De moda fitness E moda praia A Berenice Que é a dona da loja Na verdade Ela trabalhou com meu marido Continuando Recebi da loja Flor de Ameixa Três peças De moda praia Moda fitness Gente Muito bonitinhas Achei muito fofas Primeiro que eu recebi Foi esse body Olha a estampa dele Que linda Gente O meu era no tamanho P E deu certinho E o máximo É que já vem com bojo Gente Porque body Sem bojo Qual o sentido Porque normalmente O body Igual esse daqui Ele tem uma Aqui atrás Ele é mais decotado Se você vai usar Com chan Aparece tudo Gente Não dá Então tem que ser Com bojo Então muito obrigada Berenice Por você fazer Com bojo Que é vida Aí também recebi Essa brusinha Ai gente Tão bonitinha Estampa Tropical Combina com calor De melancias De pedacinhos de melancias Ela é bem fluorescente Dá pra usar na academia Dá pra usar Na piscina Como saída Ou na praia E também A terceira e última peça Que eu recebi Foi essa calça A estampa é bem tropical Também com coqueiros Em verde Azul Roxo Preto Branco Não vai dar pra mostrar Ela inteira Mas ela é uma calça Pantalona Assim bem larguinha E esse tecido É maravilhoso Ele é geladinho Ele é molinho Ele é uma delícia E a calça Ela me mandou No tamanho M E deu certinho Então tipo uma saída de praia Ou então você ficar Saída de piscina Também dá Pra malhar Eu não sei se dá Tem que ver se não vai aparecer Uma calcinha aí Talvez Eu não testei Mas pra saída de praia De piscina Super fofo Então eu quero agradecer A Berê Muito obrigada A Berê Pra você me enviar as peças São de ótima qualidade Eu fiquei assim Maravilhada Adorei tudo Muito obrigada Recebi da Vult Gente Uma caixinha muito fofa Cheia de coisa legal Que foram Os esmaltes novos São cinco novas cores Então tem o amarelinho Que é o bombocado O lilás Que é o confeito O verdinho Que é mousse de limão O salmãozinho Que é macarum E o azulzinho Que é o baleiro Que eu já usei Tem foto lá no Instagram Ai gente Olha que amor Muito lindo né Veio também Veio também o limpador De pincéis De pincéis Em aerosol Eu ainda não usei Porque eu tive que fazer Realmente uma faxina Dos meus pincéis Mas assim que eu usar E precisar dar uma limpadinha Eu vou testar E faço uma resenha Pra vocês lá no blog Ele é em spray mesmo Em aerosol Então é mais fácil De controlar Eu acredito Ele não vai ficar tão molhado Então achei bem interessante A ideia E vieram gente Muitos pincéis Então o primeiro pincel Muito lindo Que é o pincel número 20 É o pincel kabuki Que vem dentro dessa caixinha Que eu já tirei aqui Pra mostrar pra vocês Ele é extremamente macio Extremamente gostoso E ele é muito bom Pra passar pó Esse aqui é o 18 Que é o pincel leque Ele é muito fininho Gente eu gosto Pra aplicar iluminador Então ele aplica Com muita suavidade E em lugares específicos O iluminador Eu gosto muito Também pra dar uma limpadinha Aqui embaixo dos olhos Ele é bem legal Ele é bem fininho Eu tava doida Por um pincel desse Eu ainda não tinha O 26 Que é o pincel escova oval Ele é bom pra você Espalhar corretivo Até mesmo espalhar base Contorno Ele é bem interessante Dá até pra espalhar Um pouquinho de blush Cremoso Ele é bem pequenininho E ele tem muita Muita, muita, muita Muita, muita Cerda É bem legal É o número 26 Esse aqui também é bem legal A gente tava louca Por um pincel desse Ele é o 21 Pincel flat para contorno Olha como que ele é Retão Denso, denso, denso Grossinho Ele é legal pra você Poder marcar o contorno Pegar um pouquinho do pó Ou até mesmo do contorno líquido E fazer a marcação Do seu contorno E depois você esfuma Com outro pincel Então você consegue Concentrar mais produto De contorno E aí depois você espalha É um pincel bem interessante De ter na coleção O 23 Que é um pincel de precisão Cônico É um pincelzinho Do O-Fiber Que ele Ele tem a pontinha assim Tem a ponta mais pontiaguda Digamos assim Você consegue fazer Um côncavo mais marcado Você consegue fazer O contorno do nariz Tudo que é de precisão Você consegue fazer Com esse pincel Ele é bem legal Esse é um dos pincéis Que eu mais queria na vida Na vida E nunca comprei Que é o 17 Pincel Dual Fiber Pequeno, gente Pra aplicar corretivo Ele é muito fininho Aqui em cima Então você consegue Espalhar o corretivo De forma leve Espalhar uma base De forma leve Contorno cremoso Blush cremoso Iluminador cremoso Tudo você consegue Espalhar com ele E tudo fica de forma leve Por causa do Dual Fiber Então eu tô louca Pra usar Esse pincel Ainda não usei Esse é o 16 O pincel flat chanfrado Vocês conseguem ver aí Que ele tem um corte chanfradinho Mas ele é fofo Então você consegue Esfumar uma sombra Se seu olho for grande Você consegue esfumar O seu contorno Aplicar iluminador Esfumar o contorno do nariz Esse aqui também Já tava louca por ele É o número 25 Que é o pincel de silicone Para olhos Gente Isso aqui pra aplicar Glitter Pigmento com bastante brilho É vida Ele é um pincel Indispensável Na sua coleção Se você usa bastante glitter Se você usa bastante sombra Com brilho Se você maquia outras pessoas No final do ano Agora fiz bastante maquiagem E eu usei ele Pra poder depositar Brilho Sombra Com bastante brilho Pigmento Glitter Isso aqui é maravilhoso Toda diferença Na hora de aplicar Eu acho que todo mundo Tem que ter esse pincel Porque vocês vão ver Como que fica mais potencializada A sombra Com bastante brilho Quando você aplica Com esse pincelzinho aqui De silicone Você não dá nada pra ele Mas ele é mara Um pincelzinho arredondado É o 24 Pincel de precisão arredondado Que é igual ao pontiagudinho Só que ele tem Ele é arredondinho Então você Pra espalhar uma sombra Rapidamente no olho inteiro Pra você espalhar corretivo Pra você também Esfumar algumas partes do rosto Ele é bem legal Ele é muito Muito fofinho O 19 É um pincel bem diferente É o pincel gota Ele tem uma esponjinha Aqui na ponta E você pode espalhar O corretivo aqui Bem concentrado Você consegue ir no cantinho Você consegue pegar os cantinhos Mais cantinhos do seu rosto Olha, a base eu acho que ele é muito grande Muito pequeno Mas pra espalhar um corretivo Ou um blush cremoso Alguma coisa do tipo Ele é bem legal E por último O pincel número 22 Que é o pincel flat Pra base Que você pode colocar a base Em algum lugar Pegar e espalhar No seu rosto Sem sujar as suas mãos Depois você espalha Com uma esponjinha Ou com um pincel Aí você espalha realmente A base no seu rosto Mas primeiro você aplica Com esse aqui É bem legal E evita sujar a mão Sabe? Principalmente quando você tá maquiando Outras pessoas É mais fácil Porque você não precisa ficar Limpando a mão toda hora É bem interessante E esses foram os produtos Que a Vult me mandou Muito obrigada Pessoal da Vult Eu sou apaixonada Pelos produtos de vocês Vocês sabem disso Então muito obrigada Pessoal da Vult Pessoal da L'Oreal, gente Mandou aqui em casa Um press kit incrível Maravilhoso Os press kits da L'Oreal, gente São sempre muito lindos E cheios de coisas legais Sabe? Bom, o press kit Basicamente é da nova linha Hidra Detox A linha Hidra Detox É basicamente pra quem tem A raiz oleosa dos cabelos E a ponta seca Que é o meu caso O shampoo que é transparente O condicionador Que é bem levinho Uma vez, mas eu já testei E a máscara Hidra Detox Pra você poder usar Uma vez por semana ali Pra dar um up No seu cabelo Eu já usei shampoo e condicionador Eu achei muito leve Não pesa no cabelo Também não faz um milagre É um shampoo realmente Pro dia a dia Sabe? Aquele shampoo Quando você tem o cabelo muito oleoso Você acaba lavando o cabelo Todos os dias A ideia é você Lavar menos o cabelo Mas se você não conseguir Você pode lavar Todos os dias Que vai ficar mara Porque o shampoo e o condicionador São bem levinhos Como a L'Oreal não brinca Na hora de mandar um press kit Eles mandaram um Carregador de celular de bolsa Sabe aquele mara Que você deixa na bolsa Na hora do aperto Na rua Você só conecta no seu celular E fica show Então mandaram isso daqui Mandaram uma necessaire verde Linda Ótima pra carregar na bolsa Pra levar na praia Falar em praia Eu disse praia Eu disse praia Eles mandaram uma bolsa de praia Compacta Amo Só que eu vou usar essa aqui Você vai fazer o que, gente? Levar minhas marmitas Pro serviço É, marmita Frutinha Suquinho Que eu sempre levo Então eu vou usar muito Muito obrigada Pessoal da L'Oreal Vocês são demais E por falar em L'Oreal, gente Tem mais um Pera aí A L'Oreal mandou uma caixa linda Aqui em casa Ó, branca Tá muita luz, né, gente? Eu sei Da linha Solar Expertise Que é a linha de filtros solares Quando eles mandam assim, gente Eu fico muito empolgada Pra ir pra praia Então eu preciso ir pra praia Gastar essa aqui Bom, gente Mandaram aqui em casa Três filtros solares FPS 30, 50 e 70 Essa linha Tem a tecnologia Supreme Protect 4 4 Se eu assistia falando em inglês Que além de proteger os raios O VA, o VB E o VA longo Além de tudo agora A gente tem vários tipos de raios Pra prejudicar nossa vida Ainda conta com poderosas barreiras Anti-sal e anti-cloro Mantendo a hidratação da pele Ou seja, miguinhos É realmente pra usar na praia Na piscina Nem o cloro E nem o sal do mar Vão estragar sua pele, miga E aí também mandaram Um protetor solar Toque seco Com cor Achei bem legal Porque aí já dá uma disfarçadinha, né, gente? A gente não quer usar muita base De repente um dia a dia nesse calor Um filtro solar com cor Já dá uma uniformizada na pele E fica mara E, gente Eles mandaram uma canga Com essa estampa maravilhosa Com franjas E é do tecido Acho que é neoprene isso aqui E muito obrigada, pessoal Adorei Vocês são demais Adorei tudo E tô testando E os filtros solares Vou testar logo em breve Se alguém me chamar aí Aqui vai rolar aquele convite maroto Vai pra praia Me chama No Natal Ou seja, faz alguns dias já Antes um pouquinho O Boticário mandou pra mim Esse press kit lindo Acredite na magia do Natal Eu acredito, Boticário Acredito muito Então eles mandaram uma mensagem Muito obrigada Por estar com eles em 2016 Eu que tenho que agradecer Por o Boticário ter me notado Nesse ano de 2016 Que passou Eu fiquei muito feliz E eles mandaram esse press kit Gente, foi um presente de Natal mesmo Muito lindo Veio um quebra-nozes aqui De enfeite de árvore de Natal E aí eles mandaram Sabonete líquido Para as mãos Gente Que Tem glitter Tem glitter, gente A gente não tem vontade de usar Só quer ficar olhando, né Mas eu vou colocar pra usar Ai, é muito, muito docinho Muito gostoso, gente Então muito obrigada, pessoal Do Boticário E mais uma marca nova Que me mandou coisas Foi a Scala Gente, a Scala Eu nunca tinha usado nada deles E eles me mandaram Uma linha para cacheadas Mas calma Que tem aqui Alguns produtinhos Que dá pra eu usar Porque meu cabelo Na real, gente Ele é ondulado Ele não é liso assim, não Vieram dois shampoos Cachos marcantes E cachos macios, tá, gente Para curvaturas 2, 3 e 4 A, B e C Então dá Dá pra mim, gente Porque eu sou tipo um 2A Entre 2A e 2B Meu cabelo natural A linha cachos marcantes Tem colágeno vegetal Óleo de argã Óleo de rícino Manteiga de karité E depantenol E a linha de cachos macios Tem colágeno Óleo de coco E depantenol E veio condicionador também De cachos marcantes E cachos macios, tá Veio uma máscara de hidratação Um quilo, gente Um quilo É, cachos macios também Colágeno Óleo de rícino Argan Queratina E depantenol Gente, a linha toda É sem parabeno Sem silicone E sem óleo mineral, tá Muito cheiroso A máscara tem cheiro De Victoria's Secret Aquele vermelhinho Vieram dois cremes De pentear Cachos poderosos Cachos hidratados E cachos hidratados E veio O que eu acho mais legal, gente Se eu tivesse cacho Super usar isso daqui Que é um gel líquido Day after Pra você usar Você lavou hoje Pra você usar amanhã Depois, depois, depois Até você lavar de novo Ele tem colágeno vegetal Extrato de aloe vera Chá verde E depantenol Sem petrolato Sem silicone Sem óleo mineral Então, muito obrigada Pessoal Da Scala A linha Acaixonada Achei tão bonitinho O nome da linha Muito obrigada Eu recebi, gente Um presente Na verdade De uma leitora Que foi lá no salão Agora no fim do ano Cortar o cabelo E aí ela me deu de presente Dois produtinhos De uma marca Que eu não conhecia A gente ficou conversando Lá no salão Foi a Silvana Sil, se você tiver vendo esse vídeo Deixa o comentário aqui embaixo Um beijo pra você Muito obrigada Por você ter ido lá me conhecer Cortar o cabelo com a Lise Adorei te conhecer E aí, gente Ela me apresentou essa marca Que é uma linha de cosméticos Por catálogo Que é a Odorata Não sei se vocês já conhecem Eu ainda não conhecia E aí ela me deu O esmalte Marsala Elegante E ela me deu Um batom Soft mate Lindô Que é o Marsala Fashion Ele é muito bonito Muito cheiroso E ele é Uma textura Tipo da Dylos Mais mousse assim Então eu vou testar E vou fazer resenha Pra vocês no blog Porque E o esmalte aparece no Instagram Tá? Porque é uma linha nova Uma linha não Uma marca nova Eu nunca tinha ouvido falar E a Sil me deu Eu saio colecionando Cada dia Quando eu vou na praia Cada dia eu levo uma E aí Nessa colinha de praia Veio essa Necessaire Que também Eu gosto pouco de Necessaire Então veio O shampoo e condicionador Da nova linha deles Que é a Total Miracle Sete benefícios em um Força contra os danos Chegou aqui em casa Eu vou testar tudo Eu vou testar tudo E breve estará aqui no canal Estará no blog Estou muito contente De já começar o ano Com bastante coisa Pra resenhar Não se esquece De se inscrever no canal De dar o seu joinha E se você já é inscrito No canal Ou vai se inscrever agora Não esquece de ativar O sininho Que tem do lado Do botão inscrever-se Pra você poder não perder Nenhum vídeo Tá? Muito obrigada Por ter assistido esse vídeo E a gente se vê No próximo Tchau Tchau